E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais uma atividade à distância. Espero que todos vocês gostem, que todos executem em casa. E vamos lá! Hoje a atividade vai ser mais uma de voz e movimento. Eu sei que todo mundo gosta. É uma atividade muito divertida. E o tema da atividade de hoje é compasso. Então nós vamos trabalhar compasso. Beleza? Vamos lá! Pessoal, vamos soltar o corpo. E o nosso compasso vai ser quaternário, tá? Quatro tempos. Vamos marcar com as pernas, tá? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora com as mãos, vamos acompanhar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Agora nós vamos bater a palma somente no tempo um. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora só no tempo dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora só no tempo três. Um, dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Agora só no tempo 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Beleza? Então é isso pessoal, essas atividades de voz de movimento são muito boas para treinar a nossa coordenação motora, né? Uma questão do tempo mesmo, que a gente melhora a nossa rítmica Então vamos fazer em casa Quanto mais a gente fazer, mais rápido a gente conseguir executar isso Melhor a gente fica na questão do tempo com o passo Beleza? Muito obrigado, até semana que vem